Bom dia, pessoal. Bom dia. Eu queria, por favor, que vocês prestassem atenção nos passarinhos cantando. Eu queria mostrar para vocês esse céu azul. E eu apresento para vocês novembro de 2020. Isso significa que toda aquela discussão, todo aquele medo sobre as coisas ruins que aconteceriam em outubro de 2020, não aconteceram. Eu falo daquele senhor canadense que diz que o aviso aconteceria em outubro. Botou temor nas pessoas, mandou todo mundo se confessar, fazer comunhão reparadora, fazer as consagrações ao coração de Jesus, ao imaculado coração de Maria. Aquela senhora na Itália pediu para todo mundo procurar abrigo, estocar comida. E se nós temos um dia tão lindo assim, em novembro, está na hora da gente parar de acreditar naquelas pessoas. Eu lembro para vocês que o Alê Machado tem um alcance gigantesco e ele serenamente explicou o aviso não pode acontecer antes do pré-aviso. Um dos dois pré-avisos já aconteceu, mas falta outro, que é a viagem de um Papa a Moscou. É verdade que o anúncio apostólico do Brasil foi chamado de volta para o Vaticano e foi transferido para Moscou justamente para marcar essa viagem. Mas não é porque marcaram a viagem que a gente vai começar a ficar preocupado, porque muitas, muitas são as vezes que a gente marca a viagem e acaba precisando cancelar. As coisas só vão acontecer depois que essa viagem acontecer. Então não adianta dizer que o aviso é esse mês ou mês que vem ou no outro, se o pré-aviso não tiver acontecido. Eu alerto vocês para a protestantização da fé católica. Eu digo isso porque os protestantes esperam o arrebatamento da igreja antes de uma guerra. Então eles não rezam para que não haja guerra. E alguns deles estão até ansiosos para que a guerra venha logo, porque eles acham que eles vão ser retirados da terra e nada de mal vai acontecer para eles. E eles vivem marcando datas para esse arrebatamento, que não acontece. E isso só faz com que as pessoas criem expectativas e depois abandonem a fé. Porque viram que não aconteceu nada. Eu mesmo tenho aqui em casa um livro. 88 razões pelas quais o arrebatamento vai acontecer em 1988. Eu guardo esse livro como piada. E as pessoas vão e vão continuar sempre marcando datas para o arrebatamento. A gente não pode fazer igual marcando datas para o aviso. A gente tem que cuidar da nossa alma e a gente tem que cuidar do corpo e da alma das pessoas necessitadas ao redor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Não adianta fazer um sem fazer o outro. E lembrando sempre que a Bíblia diz Não tenhais medo mais de 350 vezes. É quase uma vez para cada dia do ano. Então não adianta escutar as pessoas que acabam colocando medo nos outros. E está sempre em comunhão com Deus. E Deus jamais nos dará inquietude e medo. Lembra muito bem do que a Miriana lá de Medigore diz. Que em quase 40 anos Nossa Senhora nunca deu para ela uma mensagem de medo. E que então é estranho que ela apareça para outras pessoas para causar medo em outras pessoas. É possível que não seja Nossa Senhora falando. E eu queria que a partir de hoje a gente comece a ter um pouco mais de serenidade. E não sair por aí acreditando em qualquer coisa. E eu gostaria que as pessoas pensassem. Olha quantas ofensas foram feitas contra as pessoas que diziam que não iria acontecer nada de mal em outubro. Os pregadores de catástrofe eram certos. E aqueles que pregavam a paz eram os errados, eram os ofendidos e muito ofendidos. Vamos reavaliar esses atos. Pedir desculpa para quem a gente possa ter ofendido. E seguir a Deus com calma, com amor, pensando nele, pensando na honra e na glória dele. E ajudando a todas essas pessoas que estão perdendo tudo. Que não tem nem comida, nem sapato, nem roupa, nem esperança. Era isso, gente. Feliz novembro para vocês e parabéns. Vocês sobreviveram a mais um fim de mundo. Um abraço para vocês. Salve Maria. Glória a Deus. Glória a Deus.